Alô rapaziada, cavaquinho barato pra você comprar, se liga aí! Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até os defeitos sabemos nos superar Gostou do Sono Carvato? Me chama urgente aí no WhatsApp que você vai ficar sem Única peça desse aqui, a pronta entrega, rapaziada E o próximo vídeo aí, vou estar gravando desse outro cavaquinho também, baratinho Esse aqui é somente R$150,00, hein? Esse aqui, ó, pra você no dinheiro, R$350,00 Já estou falando o preço, R$350,00, corre, senão você vai ficar sem, beleza? Valeu, valeu!